Fala galera do Apaixonado por Churrasco, eu sou o Rogério de Castro e hoje a gente vai fazer aqui no canal picanha com salsa crioula, numa receita do meu brother do churrasco VIP. Bora churrasquear? Bora lá então fazer essa picanha, tá aqui pra variar, picanha de novo no canal, agora tá ficando já viciado em picanha aqui mas hoje não sou eu que vou fazer, ontem a gente tava num evento aqui na instância da Serra da Swift e lá a gente fez uma receita do Nilson, que é quem vai participar hoje aqui do nosso canal, da receita e eu trouxe ele aqui pra gravar com a gente, então Nilson, fala aqui, ó o cara, tudo bem? Tudo bem? Nilson, churrasco VIP, se você ainda não segue nas redes sociais, vai no Instagram e olha aí churrasco VIP, o cara é estourado no Instagram e a gente tava ontem né, lá na Swift, a gente fez um... Swift Experience Swift Experience, ele me convidou pra participar com ele do evento, é um baita evento, acho que 1.200 pessoas evento gigantesco lá, e fui ajudar a fazer picanha lá com ele, e é esta picanha aqui, que você que não foi pro Swift Experience né perdeu lá perdeu, porque foi uma qualidade incrível, é o evento, não pode perder na próxima, compra adiantado, porque... animal, animal, bebida à vontade, carne, tudo a rodo assim, então tava... e lá a gente fez lá mais de 100, acho que umas 100 peças de picanha ontem sim, fui servir essas picanhas ontem, então hoje, nada melhor do que a gente replicar essa receita, então... o que que é né, então assim, a picanha com a salsa crioula, que é esse molho... eu vou criar minha versão da salsa crioula né, que eu fiz ontem, mais ou menos parecida com a que eu fiz ontem que tá... que eu não gosto nada de ser de receita básica, então o negócio é pelo feeling o que que a gente tem aqui então, de ingredientes Nilson? então a gente tem aqui, é... cebolinha e alho poró alho poró, já tá picado né, que já tá tudo picadinho e aqui nós temos a salsa a salsinha esse, também já picada toda exatamente, a gente vai acrescentar com um pouquinho de chimichurri desidratado e mais outros temperinhos ali que a gente vai passando depois né vai passando depois você quer ir montando Nilson aqui? vamos montar aqui aí depois a gente prepara a picanha né, a gente começa pelo... cuidado com o joelho aqui, então a gente vai montando então aqui e depois... vai pra picanha né, e vai pra grelha em si olha lá salsinha pouquinho de salsa né, eu já tinha posto o alho poró né sim a quantidade aqui é o que, sei lá, meio que a olho, metade de cada um isso, meio que a olho, você vai depois já misturando, que nem eu tô fazendo aqui pra olhar a cara dela, como que ela ficou se ela tiver muita coisa de um e pouca coisa do outro, você põe um pouquinho mais tá vendo aí ó meio no olho tem que deixar então meio equilibrado aqui isso, deixa equilibrado é, um pra um as partes então né, não vai ter muita medida mais ou menos tá depois, o que que a gente põe? então, depois aí a gente começa na nossa invenção vai um pouquinho de sal esse aqui é mais temperado esse aqui, sal de parrila isso pouquinho de sal, depois a gente corrige se não tiver legal vou pôr chimichurri desidratado, eu tenho outro aberto chimichurri chimichurri desidratado lemon pepper ó se liga como é que tá ficando aqui ó por enquanto, chimichurri e lemon pepper né isso esse aqui é um dos diferenciais a páprica picante páprica picante páprica picante páprica picante e deve dar uma corzinha também no corzinha e sabor não é, dá sabor porque eu comi esse molho com a picanha lá ontem pra vocês terem ideia, eu nem saí lá eu fiquei o tempo inteiro na estação e aí as coisas que eu comi foram coisas de outras estações que trouxeram lá na hora mas eu passei o dia inteiro comendo picante mesmo porque tava maravilhosa misturou misturou agora vai o óleo e o azeite o azeite? o azeite vai na tem que umedecer bem agora que é isso isso é, tem que ficar bem úmido tá chegando e dá cor mesmo né, você vê agora isso é fica colorido né fica bem colorido a páprica dá um avermelhado pela cor eu sei que precisa mais ainda de? de páprica ah mais páprica é precisa ser um pouquinho até mais avermelhado que isso mas vamos experimentar antes tá eu vou deixar ali mais páprica tá então acabou quase passando aqui de uma colher de sopa né pelo que eu vi aqui você dá o tom aí tá Nilson se achar que para eu paro para é vai acabar dando aqui nessa proporção acho que vai dar uma colher de sopa bem servida aqui mesmo que ela fique um pouco apimentadinha é o que acontece? ela vai ser servida em pouca quantidade em cima da carne acabando então esse apimentadinho vai diluir é então vai ficar um um sabor assim uma uma conjunção né da carne com a gordura grelhada assim né com com bastante sal e aqui eu ponho um pouco sal não ponho não costumo pôr limão nem vinagre só o óleo mesmo só o óleo e azeite mesmo só o óleo mesmo quero bastante sabor posso experimentar? posso experimentar? para ver se experimentar faltou um pouquinho de sal não até que eu peguei com hum eu peguei com um pouquinho de sal porque veio um carocinho do sal então eu senti bastante sal ó ó essa é a cor e a textura né assim é pronto cara que bom hein vamos para picanha bora picanha que eu comprei essa daí não sei se você costuma comprar dessa também vamos lá essa é uma picanha de muita qualidade as linhas da Swift são sempre espetaculares né a gente observa capa de gordura e vou dar uma né um spoiler para vocês não tem a capa de gordura por exemplo a linha mais não tem a capa de gordura mas a picanha é extra macia por quê? porque ela deriva de um gado já de genética melhorada boa qualidade então as vezes a capa da gordura é pequenininha tal quem olha assim e fala pô aquilo lá é uma porcaria não não é uma porcaria não pode experimentar pode comprar e experimentar que mesmo com pouca gordura a carne vai estar super macia o gado tem uma boa genética mas não engordou tanto e aqui eu também gosto por exemplo gosto da gordura também de sentir né a textura as vezes você acaba procurando porque eu não gosto de comer com gordura e tudo mas tem gente que nem gosta as vezes da gordura sim exatamente você tem um aproveitamento até melhor é? seu dinheiro é? posso abrir aqui e a gente colocar ó escorre ali na pia pra mim o suco posso replicar aqui o que a gente fez lá ontem então no evento a gente riscou a gordura assim ó da picanha pra ajudar a selar ela porque a gente vai selar a peça inteira primeiro né lá a gente fez dessa forma pra que que serve isso né? pra queimar bem a gordura pra derreter bem pra não ficar gelada né isso e calor penetrar aqui ajudar a derreter né isso e fica bonito também pra caramba né fica bonito é da um pessoal ontem lá no evento a gente deu uma asparrilona lá mas arregaçou no calor cara assim porque era muita picanha era muita gordura cara muito louco a equipe trabalhando assim sempre fogo muito alto muita brasa e assim o trabalho né anda né flui mais de 100 picanhas de uma vez é é bom nem sal nem nada do jeito que tá aqui brasa e bora sapecar eu costumo pôr a carne pra baixo primeiro pra não fazer labareda já e acabar com tudo e depois eu ponho a gordura mas tem gente que eu vejo que começa com a gordura primeiro é que eu sei que quando você põe a gordura primeiro faz aquele caos já né no fogo então eu costumo pôr assim né e depois no final eu viro que aí depende do seu equipamento se o seu equipamento for grande você vai mudando tem lado é depende do equipamento bora pôr lá então vamos já selamos a picanha ó labareda torou aqui até subimos né porque se deixar embaixo você vira caos então eu comecei pelo lado da carne a gente começou ali agora virou a gordura e começa a fazer essa bagaceira a gente tira porque ó olha que belezura já tá no grau tá no grau hein bom né Nilson pra quem fez 100 ontem né fazer duas ó tá sob controle né ó sim olha aí galera como é que fica bonito né esses risquinhos que a gente fez ó já tá no ponto ó tá no ponto tá no ponto perfeita aqui o legal é deixar aqui alguns minutos uns 5 minutos pra uma peça dessa aqui pra distribuir melhor aqui os líquidos dentro da carne né dá uma equalizada ali né como elas são pequenas pode ser até um pouquinho menos até menos né e aí a gente volta já aqui já deixar descansar aí já segue no restante do prato aí o Nilson já corta aqui mostra como é que a gente faz pra selar terminar ela e servir com um molho que tá delicioso a gente já volta é o molho tá campeão pronto então já deixamos aqui né deu aquela descansada agora eu só vou fazer um pedido né pedir pra galera aí que não se inscreveu no canal chegou agora se inscreve aí no canal clica no sininho para receber notificação sempre que chegar um vídeo curte esse vídeo aqui compartilha com os amigos compartilha com os brothers e não esquece de ir lá na rede social do Nilson Churrasco VIP e você já começar a seguir também o cara porque tem diariamente lá quase que diário né diariamente eventos também Nilson faz eventos também tudo sim a gente participa dos festivais né já tem uma carga aí de mais de 50 festivais de churrasco maiores né só considerando os maiores e isso deu um know-how bem legal aqui pra gente tratar preparar esse tipo de delícia sempre tentando eu fazer alguma coisinha diferente como essa salsa crioula que é uma delícia quer cortar agora? se precisar dos trabalhos do Nilson pra eventos ou acompanhar ele lá que tá sempre em eventos então tá sendo sempre tem novidade né Nilson assim ó mais ou menos steak de dois deles ué é bem isso né Nilson a gordura fica douradinha na casca por fora ali e a carne ainda tá crua né porque é só selou né pode fazer a foto pelo menos ó agora é só passar o sal no final ou você põe o pôr em... só no final só no finalzinho, salzinho de parrilha mesmo salzinho de parrilha então volta pra grelha agora você tem um salzinho de parrilha né um salzinho bom que vai né com boa qualidade aqui a gente usa o EJS Ujo aqui né do Edu é isso aí que eu tô falando é então esse sal que vai derreter realmente é só no final agora se não tiver pode passar antes sal grosso normal né sal grosso normal procura lá depois no EJS o Edu manda pra gente aqui eu sempre uso então ajuda bastante porque você vai comer depois não fica aquele caroço né de sal né sal grosso foi mastigando sal né é um salzinho super fino que dissolve ali fácil então bora pra grelha de novo né tá quente bora pra grelha vamos lá a gente deixou 10 minutos selando aqui foi virando elas né os steaks né vamos arrancar vamos lá vou tirar aqui no som então vou por essa de um lado aqui só aquele naco olha lá olha o regaço que tá aqui né o bicho tá atorando bonito hein olha picanha será que tem picanha ou não caraca deixa eu deixar pra cá né e aí normalmente eu enfio a mão não vou tá filmando então não vou pôr eu vou com garfinho eu vou com garfinho sabia sempre eu já acostumei aqui usar o garfo eu lavo a mão muitas vezes no evento então é tipo chega a passar de 50 vezes né que eu lavo as mãos então eu costumo fazer com as mãos porque eu acho até mais higiênico do que a luva porque geralmente esquece de lavar a mão com a luva né e a luva se contamina também é na cozinha geralmente é a mão mesmo né na cozinha a gente não vê o bastidor de restaurante né mas na cozinha o ideal é isso lavar bastante as mãos e poder enfiar a mão nelas vamos descansar um minutinho de novo e aí preparar é agora é bom também de novo né como tava ali no caos né do calor né é bom porque aí de novo né distribui aqueles líquidos por dentro pra evitar de perder a suculência um pouco não deixa descansar muito são pedaços pequenos agora que também vai perder a caloria né então essa história de carne fria também não rola né tem que ser pouquinho tempo agora na minha opinião aí uns dois minutos no máximo pra um steak dessa altura um steak dessa altura e não perde calor assim também né meu não porque sai aqui e sai no caos é que assim até você depois cortar salgar servir para as pessoas né vai perder então vai um tempo vai ficar gelado então também não pode deixar muito por conta disso é e aqui na verdade quando você tira assim ela ainda acaba subindo a temperatura ainda né interna na carne então se a gente tirou aqui sei lá 52 vai subindo aqui por 56 graus por dentro ainda né ainda tá tendo a condição interna exatamente continua ainda né fervendo com opção interna então não vai esfriar em 1 minuto 2 minutos porque ainda vai continuar subindo em temperatura mas tá bonito hein tá vambora vamos ver se tá aqui ó pontinho acho que deu uma passada algumas aqui eu acho para o nosso ah esse aqui tá melhor né sim ele que já tá mais ó os steaks nossa pra todos os gostos tem ponto e ponto menos ó quer puxar Nilson aí você faz o corte cara vamos você puxa aí faz o corte olha lá tá bom hein vai devagarzinho vamos ver como é que olha esse daí toma ela aí só para a gente já ver aqui como é que olha lá esse aqui é ponto 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 por churrasqueiro olha lá ideal aqui já mandar um salzinho sal de parrilha né pouco sal aqui a gente preparou aquela salsa crioula e aí Rogério experimenta aí me fala pôr mais uma aqui pra gente ver ó olha olha aqui deixa eu antes de experimentar porque eu tô aqui aguado ó deixei de ladinho até para mostrar aqui como é que ficou porque a gente fez um é balançando assim que vem né é assim mesmo né é assim mesmo ó ó o pontinho é eu já sei o que vem porque ontem a gente passou o dia assim mas vamos fazer um tintim aqui eu pego um também aí a gente faz um um brinde olha lá de picanha obrigado ele são vamos lá tintim rapaziada pra quem ontem degustou e hoje tá se indagando por que tava tão boa é isso essa combinação é assim certo tempero certo dizer que picanha não precisa de acrescentar nada não consegue ficar melhor sim é consegue e é isso aqui caraca ele elevou assim ele misturou e ornou com a carne assim fez um pum de óleo assim de gordura de sabor misturado aquela a gordura da carne misturada com essa gordura do óleo do azeite aqui caraca assim é tem que fazer gente é por isso que a gente tá aqui pra trazer esse tipo de coisa que melhora e leva um molhinho é um detalhe é um bizuzinho macete que transforma assim caraca mil são sensacional e aqui no canal costumo deixar o meu bordão aqui né no canal é dizer que uma carne dessa é uma carne de boa qualidade com molho salsa crioula trazido pelo churrasco vip aqui o Nilson ficou um estouro galera muito bom Nilson obrigado mesmo espero que você de casa tenha gostado e são de novo sem palavras obrigado mesmo por ter vindo obrigado por aceitar o convite aí obrigado você pela recepção aqui ó picanha maravilhosa swift dentro de uma recepção dessa amigos que isso ó essa é isso aí pra mim no caso é filosofia churrasco é isso aqui é isso está de espírito como dizia o bass né espero que tenham gostado galera até a próxima aí bora churrasquear e aí 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 e aí